Bom galera, esse vídeo aí vai dar o que falar, porque é um tema bem, né, um tema que tá bem alta, sobre o Lamine Yamal, pra quem não sabe, né, Lamine Yamal, o jogador que foi campeão aí pela seleção espanhola há pouco tempo, na Euro, cara muito jovem, né, só 17 anos, recém-feitos, ele fez 17 anos no período da Euro, então é um jogador muito novo, ainda é um menino, né, é um adolescente, e que já tá chamando muito a atenção, eu nem sabia dessa notícia, eu vi essa notícia ontem, na verdade, aí, e me surpreendeu bastante, né, um menino tão novo, já passando por uma situação dessa, acaba sendo uma situação muito constrangedora, por causa que é muito novo, né, pra tá passando por isso, já que tá muito preocupado aí com o futebol e também com a escola, né, porque é um menino de 17 anos somente, que acabou de fazer 17 anos, e já tá passando por isso aí, essa notícia do Lamine Yamal com a influenciadora Alex Padilha, né, que é a atual, ou talvez a ex-namorada dele, pra quem não sabe, né, eu vi essa notícia agora, horas atrás, aqui na descrição tem a fonte, né, tem um link da notícia que eu vi, sobre que a namorada do Lamine Yamal foi pega aí numa live, né, sentada no colo de um outro rapaz, de outro menino, e olha só o absurdo, né, que o rapaz tem que passar, então assim, todo mundo tirando o saco dele, foi traído, que colocou um par de chifre na cabeça do rapaz, então só olha a situação, né, hoje o que mostra, cada vez mais tá difícil você ter um relacionamento, é, tá cada vez mais complicado, e hoje tá ficando mais difícil você confiar no próximo, então o Lamine Yamal, pelo que eu vi na notícia, ele já até deu um unfollow, né, desfez a amizade com a namorada, então significa que, né, tá muito, muito na cara que ele vai terminar, aí eu já terminou o relacionamento com o Alex Padilha, né, que é uma influenciadora, nunca ouviu falar na minha vida, isso, e a situação, né, que passa hoje aí o ser humano, né, até o famoso, não tão famoso que nem o Lamine Yamal, que é cotado pra ser um dos maiores jogadores do mundo, né, já é campeão da Eurocopa, que é um campeonato muito importante, pra mim aí é o segundo campeonato mais importante pra um atleta, né, pra um jogador de futebol, tirando a Copa do Mundo, porque você jogar pela sua seleção é outro nível, você tem um nível muito mais elevado do que jogar por um clube, então a seleção ainda é, na minha opinião, muito importante, e o Lamine Yamal já conseguiu e foi importante, marcou gols, né, foi um jogador muito decisivo pra sua seleção, então já é um jogador que tá na história do futebol, pelo menos pelo futebol espanhol, e tem tudo pra ganhar aí grandes campeonatos também, pelo Barcelona, né, que é a atual equipe que tá jogando, ou até por outra equipe que ele venha jogar, porque é um menino muito novo, tem 17 anos só, ainda tem pelo menos uns 20 anos aí de carreira pra ele poder desfrutar e ganhar muitos campeonatos aí pela seleção e também por clubes, e acontecer essa situação já com um rapaz, um menino tão novo, né, já passando por isso. E se fazendo um comentário sobre o assunto, né, isso prova, isso mostra que o mundo de hoje a gente tem que cada vez mais se preocupar conosco, né, com si mesmo, se preocupar com a carreira, se preocupar com o seu crescimento, se preocupar com a sua saúde, se preocupar com a sua família, né, que a família, apesar de tudo, né, seu pai, sua mãe, dificilmente vai te decepcionar, até eu brinco bastante com o caso do Hendrik, né, não aconteceu nada com o Hendrik, mas também é outro menino que tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque é menino novo, acabou de fazer 18 anos, também tem polêmica aí sempre com a namorada, a namorada não fez nada com ele, ainda, né, talvez, porque tem que ficar esperto, tem que ficar sempre alerta. A mãe dele, do Hendrik, já mostrou uma certa insatisfação, né, no programa Conversa com Bial, também, tá, já viralizou na internet a insatisfação da mãe dele com a namorada do Hendrik, então tem que ficar esperto, essa molecada tem que ficar esperta com a mulherada, né, a gente não sabe qual é a atitude, o que que pensa, o que que espera, se gosta mesmo do cara ou não, então é muito triste, né, e isso aí só vai manchando a imagem da mulher, porque o que a namorada do Lamini Amal fez já é uma coisa que vai manchando, né, vai, digamos, deixando ali o respeito bem, né, sob dúvidas, muito homem acaba generalizando de uma forma errada, e acaba tratando a mulher como se fosse um objeto mesmo, então deixa de ter o respeito que é merecido, né, porque todo mundo merece respeito, toda mulher quanto homem merece respeito, e essa namorada dele aí prova, né, que tá difícil você encontrar uma pessoa decente, né, tanto uma mulher quanto um homem também, então tá difícil você encontrar alguém que vale a pena, alguém que você possa confiar de olhos fechados, eu acho que não tem mais essa pessoa, essa é a grande realidade, tá muito difícil você ter essa, sei lá, você ter essa confiança no ser humano, tá muito complicado mesmo, muito difícil, a situação aí do Lamini Amal é, provavelmente ele terminou com a menina, fez mais que certo, ele tem que ficar de boa, sossegado, é um cara muito rico, é um cara muito poderoso, já muito jovem, principalmente, não tem que se preocupar com isso, né, com o relacionamento, tem que ficar bem de boa mesmo, bem blindado, porque infelizmente ele é um jogador muito famoso, e a chance de alguém se aproximar dele por interesse é muito grande, essa é a verdade, ele tem que estar ciente disso, por causa que é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, hoje ele é aí um dos principais jogadores do mundo, mesmo com essa idade tão baixa, né, hoje pelo que eu vi aí no mercado ele vale cento e poucos milhões de euros, pô, é muito dinheiro, cara, é quase um bilhão de reais, é um jogador que vale quase um bilhão de reais, então lógico que muita mulher vai ficar interessada nesse rapaz, não querendo generalizar longe disso, mas ele acaba sendo visado e tem que ficar de olhos abertos, porque a mulherada em grande parte vai querer ter o contato com o Lamine Amal por interesse, o que aconteceu aí com a namorada dele talvez pode ter sido isso, porque para ela estar namorando com um rapaz e estar sentado no colo de outro, é uma coisa muito feia, né, é muito complicado, e é muito triste ver também essa situação toda, né, coisa que não acontecia há 30, 40 anos atrás, existia uma fidelidade, existia um respeito muito maior pelo próximo do que hoje, né, o que acontece aí, uma moça tão exposta, né, numa live ainda, então assim, é muita audácia mesmo, é muita ousadia e uma falta de respeito gigante com o Lamine Amal, então isso aí é uma grande lição, né, uma grande lição mesmo para quem está assistindo aí o vídeo e gostar mais de si mesmo, às vezes tem gente aí, principalmente homem, homem hoje ele é muito mais emotivo que a mulher, na minha opinião, ele acaba entregando às vezes sua vida aí para ficar com uma mulher, às vezes, né, compra presente caro, compra coisa que nem poderia comprar para poder agradar a mulher, a mulher vai lá e responde todo esse presente com ingratidão, né, com patifaria e acaba, né, arrebentando aí com o sentimento do cara, então o cara tem que ficar esperto hoje, tem que ter realmente coração de gelo e tem que pensar só no nosso e fazer o nosso melhor, tentar desenvolver aí o melhor trabalho possível, fazer as melhores coisas possíveis, focar 100% aí em si mesmo e também dando sempre um respaldo para a família e esquecer de mulher, né, infelizmente relacionamento hoje é só um, talvez de preferência não ter relacionamento, é ter só ali um momento de casual e acabou e cada um para o seu canto e não tem mais como, hoje está muito difícil, as pessoas hoje estão muito pensando só em si mesmo, principalmente a mulher, a mulher, ela tem uma estratégia muito mais forte do que o homem, a mulher, incrível que pareça, né, o pessoal brinca que é o sexo frágil, mas hoje a mulher, ela tem muito mais sabedoria e tem uma mente muito mais, é muito mais razão do que emoção do que o homem, né, hoje o homem, ele toma atitudes assim, coisas que não fazia há anos atrás, antes o homem, ele era muito mais forte, né, ele era realmente o que comandava ali o relacionamento, hoje não, hoje nós vemos que a mulher, ela tem uma força muito grande, lógico que isso aí também foi dado à liberdade, à mídia, então a mulher hoje tem uma voz muito forte e a mulher hoje disparadamente é muito mais forte, muito mais influente do que o homem, então essa menina aí, Alex Padilha, com certeza ela fez isso com Lamine Amal, não vai acontecer nada com ela, se brincar ainda ela vai ser, vai sair como a fera da história e ele vai sair como o corno da história, então ela vai ser a fodona desse caso e ele vai ser o cornão chifrudo que, né, tomou uma gaia aí da menina, então as pessoas hoje, elas estão, né, realmente, é, revertendo e mudando tudo ao famoso poste mija no cachorro, né, hoje ela, mesmo com a patifaria que ela fez, ainda ela vai sair talvez como a boa zona, né, da situação e ele vai sair como o chifrudo, né, o corno manso da situação, então é muito triste ver isso, falta de respeito total e isso só vai, né, enfraquecendo aí o amor e mostra que a gente hoje não tem que gostar mais de ninguém, tem que gostar só da família no máximo e acima de tudo gostar de si mesmo, porque tá ficando cada vez mais difícil você ter aí uma, um carinho e uma, sei lá, uma consideração por alguém, tá muito complicado mesmo, no caso do Lamine Amal aí foi um negócio que me surpreendeu porque é muito novo pra tá passando por isso, né, me deixou assim bem surpreso essa situação, então, lembrando mais uma vez que a, a, aqui embaixo tem a, o link pra você dar uma olhadinha e ver, aí o que aconteceu, a notícia completa, né, mas menino de sete anos já passando por uma situação dessa, uma coisa muito triste, né, tem, é engraçado, né, porque, ah, menino novo já tomou chifre, não sei o que, mas é muito triste porque a gente vê que a situação tá caótica e que hoje em dia não dá mais pra confiar em ninguém, então é isso aí galera, peço pra você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e se quiser ajudar o nosso trabalho aqui na descrição e aqui na tela tem a forma aí pra ajudar o nosso trabalho, beleza, qualquer valor é bem-vindo aí pro nosso canal, até a próxima e valeu!